É dia de baile, hoje eu vou tirar onda Mulher vem, vem sentando Trepa na minha anaconda 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 Hoje eu vou tirar onda Vai descendo cachereca novinha Tu tira onda vai Vem, vem trepando, vem trepando Vem trepando, vem trepando Vem trepando, 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 vem trepando, vem trepando, vem trepando Vem trepando, vem trepando, vem trepando, vem trepando É dia de baile, hoje eu vou tirar onda Mulher vem, vem sentando, repa na minha anaconda Mulher vem, vem sentando, repa na minha anaconda Mulher vem, vem sentando, repa na minha anaconda Hoje eu vou tirar onda, eu vou tirar onda Vai descendo com a xereca novinha, tu tira onda Vai, vem, vem trepando, vem trepando, vem trepando, vem trepando, vem trepando Eu sou de áZ business não vai, vem trepando, vem trepando, vem trepando Eu sou de áZ business não amo! Tu tira conta de alguma切 homenagem. Eu sou de áZ business, eu vou tirar onda Tinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinh Obrigado.